Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar agora os resultados da Alupar, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui comparando primeiro a base anual, 3T22 com o 3T23, depois faremos a base trimestral, 2T23 contra 3T23, depois os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá! A margem bruta passou de 74,4 para 69%, uma queda de 5,4 pontos percentuais. A margem operacional passou de 69% para 63,8, uma queda de 5,2 pontos percentuais e a margem ebídida de 74,6 para 70,13, uma queda de 4,5 pontos percentuais e a margem líquida de 17,7% para 15,4, uma queda de 2,3 pontos percentuais. Já a receita líquida caiu 0,6%, passando de 652.6 para 648.9, uma queda de 3.702. Lucro bruto caiu 7,9% de 485.9 para 447.7, menos 38.000 aqui, a menos, ou 7,9% aqui. Lucro operacional de 450.000 para 414, uma queda de 8,1%, ebídida de 487.000 para 455, menos 6,6% e o lucro saiu de 115.6 para 100.000, menos 15,6, ou 13% a menos. Então aqui, pela base anual, os números não foram bons. Tivemos aqui uma leve queda de receita, porém foi queda de receita. Tivemos queda de lucro operacional, queda ebídida e queda no lucro. Vamos ver agora aqui na base trimestral. 2T23, a margem bruta passou de 78% para 69, uma queda de 9 pontos percentuais. A margem operacional caiu de 76,7 para 63,8, uma queda de 12,87 pontos percentuais. A margem ebídida caiu de 81,5 para 70, uma queda de 11,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 28,48 para 15,41, menos 13 pontos percentuais. A receita líquida caiu de 16,8%, passando de 780.000 para 648,9. Lucro bruto 608,5 para 447,7, uma queda de 26,4%. Lucro operacional de 598,280 para 414, uma queda de 30%. Ebídida de 636,000 para 455, menos 181,000 ou menos 28,5%. E o lucro passou de 222,000 para 100, uma queda de 55%. Aqui também pela base trimestral, os números não foram bons. É ligeiramente pior, já que tivemos aqui maior queda de receita, observando aqui pela base trimestral. Ebídida também caiu, lucro operacional e o lucro líquido aqui. Então, nós tivemos aqui, tanto na base anual quanto na base trimestral, tivemos variações bastante negativas. Vamos ver agora aqui os 9 meses. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta aqui, 9 meses agora, aqui em janeiro de setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem bruta passou de 84% para 76,6%, uma queda de 7,37 pontos percentuais. A margem operacional de 76,7 para 73,6%, queda de 3,15 pontos percentuais. A margem ebídida de 80% para 78,2%, queda de 2,14 pontos percentuais. E a margem líquida de 23,4% para 22,7%, uma queda de 0,7 pontos percentuais. Já a receita líquida caiu aqui, 21,5%, passando de 3.101.000 para 2.433.000. Lucro bruto, 2.606.000 para 1.865.000 ou menos 28,4%. Lucro operacional de 2.380.000 para 1.790.000, menos 589.000 ou 24,8% a menos. Ebitda, 2.491.000 para 1.902.000, menos 589.000 ou menos 23,6%. E o lucro aqui passou de 726.000.6 para 552.000.9, caindo aqui também 23,9% ou 173.000.7. Olhando pelos nove meses também, os números aqui na totalidade, eles não estão bons. Todos eles estão operando aqui em queda, ok? Os números estão bons, né? Porém, eles estão em queda. A questão é a queda e não os números em si. Os números realmente, eles estão positivos, estão relativamente aí muito bons. Porém, estão todos apresentando queda. Então, é importante ficar de olho nestas quedas, ok? Vamos ver agora então aqui a receita líquida. Últimos 12 meses estava em R$ 3.165.000. O lucro ficou em R$ 744.000,00, com uma ótima margem líquida de 23,5%. Excelente. Lucro por ação, 3T23, R$ 11.000. 9 meses, 2023, R$ 0,60. 12 meses, ficou em R$ 0,81. Um lucro por ação abaixo de R$ 1.000. Valor da ação, R$ 9,80, utilizado para os cálculos. Eu estou utilizando aqui para os cálculos a Alup 4, ok? Temos aqui a Unit, temos a Alup 3 e temos a Alup 4, ok? Estou utilizando a Alup 4. Já o PL aqui, últimos 12 meses está em 12.03, aqui. Não é um PL elevado, um PL abaixo de 10, aí hoje em dia está mais interessante, porém, não é um PL elevado, ok? Eu prefiro um PL abaixo de 10 para os padrões atuais da economia, já que a economia enxugou bastante aí a Bolsa, né? As crises, a inflação, alta de juros aí a partir de 2021 enxugaram muito a Bolsa, né? Muitas empresas com ótimos resultados estão com PL abaixo de 10. Por isso, atualmente, eu prefiro aí um PL abaixo de 10, ok? Um PL muito elevado, que não é o caso aqui. Um PL aí acima de 20 seria um PL já mais elevado. E um PL muito alto acaba limitando aí o potencial de crescimento da ação, ok? PVP 1.19, ou seja, o valor patrimonial por ação está em R$ 8,25. Estamos pagando R$ 9,80 por uma ação que vale R$ 8,25 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou R$ 1,19 vezes, ok? O que equivale aqui a 18,8% a mais. Não está caro aqui pelo VPA PVP, ok? Já que o capital social realizado, o ST23 para o 3T23, não houve alteração, Número de ações também permanece o mesmo, valor de mercado R$ 8,959.000, dividendos últimos 12 meses aqui está em 6%, resultado financeiro líquido no trimestre ficou em R$ 214.000,00 negativo, lucro aqui acumulado R$ 516.000,00, muito bom. Já a alavancagem aqui está relativamente alta, 3,7%, com uma dívida líquida de R$ 8,862.000,00, com o EBITDA aqui últimos 12 meses R$ 2,426.000,00, com uma alavancagem de 3,7%, ok? É importantíssimo ficar de olho na alavancagem. A alavancagem alta aí acaba tendo mais despesas financeiras para a empresa, e isso subtrai dos lucros da empresa, ok? É importantíssimo ficar de olho na alavancagem, setor elétrico se mantém a alavancagem realmente um pouco mais alta, porém é importante sempre monitorar a alavancagem, ok? Aqui pelo patrimônio líquido aqui está em 1,2%, não está alta, ok? Aqui apenas pelo EBITDA novamente, acima de 3% aqui, dá mais 3,5%, é uma alavancagem aí realmente elevada, ok? Importantíssimo monitorar isso. Vamos ver agora aqui então os custos, despesas e resultado financeiro líquido. Vamos ver brevemente aqui as evoluções, ok? Já que nós vemos que tivemos uma queda aqui de receita de 0,6%, porém o lucro aqui caiu R$ 33,00 no consolidado, e 13% aqui aos sócios da empresa controladora. Vamos entender aqui então. Nós tivemos aqui queda de 0,6% na receita líquida, os custos aqui eles aumentaram 20%, passaram de R$ 166,00 para R$ 201,00, com isso tivemos aqui um lucro bruto menor, ok? 7,9% menor. Já as despesas, receitas operacionais, elas cresceram aqui também 6,3%, passando de R$ 37,00 para R$ 39,00 e equivalência patrimonial houve um ganho aqui de R$ 4,000,2, ok? Com isso o lucro aqui operacional passou de R$ 450,000 para R$ 414,00, ok? Observando aqui principalmente o aumento aqui nos custos, né? Porque houve uma queda de receita e os custos aumentaram. Então aqui nós perdemos R$ 3,000,00 com a queda de receita e perdemos R$ 34,00,00 aqui com o aumento nos custos, ou seja, R$ 38,000,00 aqui nós perdemos, ok? No lucro bruto. Observando aqui o lucro operacional, então nós tivemos a queda aqui de 8,1%, adicionando o resultado financeiro, nós tivemos um aumento aqui, né? De despesas financeiras de R$ 31,00,00, ou seja, R$ 17,00,00 a mais. Passamos de R$ 182,00,00 para R$ 214,00,00. Então estes itens aqui, aumento aqui, resultado financeiro líquido mais negativo e aumento aqui nos custos com a queda de receita, realmente é uma péssima combinação, né? Então tivemos aqui um lucro antes dos impostos de R$ 267,00,00 no 3T22 para R$ 199,00,00 no 3T23, 25% a menos. Adicionando aqui os impostos, imposto de renda, contribuição social, tivemos um lucro aqui consolidado de R$ 250,00,00 no 3T22 e R$ 167,00,00 no 3T23. Atribuído aqui aos sócios de empresa controladora, R$ 115,00,00, no 3T22,00 para R$ 100,00,00,00 aqui. Respectivamente, aqui ó, menos 33% e aqui menos 13%. Estamos explicando aí por que nós tivemos uma leve queda de receita, porém o lucro caiu bem mais aqui, ok? Vamos ver agora 2T23 para o 3T23. Tivemos aqui também queda de receita de R$ 780,00,00 para R$ 649,00,00 arredondando R$ 131,00,00 a menos aqui para a empresa, né? Já que é uma queda de receita, os custos aumentaram 17,2%, ou seja, R$ 29,00,00 a menos para os bolsos da empresa. Com isso, tivemos uma queda aqui no lucro bruto de 26%, ou seja, menos R$ 160,00,00 no lucro bruto. As despesas ou receitas operacionais, elas aumentaram 31% aqui, de R$ 30,00,00 para R$ 39,00,00. A equivalência patrimonial teve uma queda aqui de 69%, de R$ 20,00,00 para R$ 6,00,00,00. E tivemos aqui o lucro operacional de R$ 598,00,00 para R$ 414,00,00, uma queda de 30,8%, ou R$ 184,00,00 a menos aqui. E com o resultado financeiro líquido, uma leve piora, por isso que é muito importante ficar de olho na alavancagem da empresa, ok? Perdemos aqui R$ 19,00,00 de variação no resultado financeiro líquido. Tivemos aqui o lucro, então, antes dos impostos de R$ 403,00,00 no 2T23,00, e passamos aqui para R$ 200,00,00 no 3T23,00, uma queda de 50%, né? Observando aqui, todas as variações aqui, aumento de custos, aumento de despesas, e uma piora aqui no resultado financeiro líquido, além de uma perda aqui na equivalência patrimonial, ok? Então, adicionando os impostos aqui, tivemos um lucro líquido consolidado de R$ 338,00,00 no 2T23,00, para R$ 167,00,00 no 3T23,00, 50% a menos. E o mesmo aqui, no 2T23,00, de R$ 222,00,00 para R$ 100,00,00, uma queda de 55% também, ok? Então, isso explica por que nós tivemos aqui uma perda de 16% na receita líquida, e perdemos 50% aqui nos lucros, ok? 50% e 55% aqui. Observando agora os 9 meses para finalizar esta parte dos custos, tivemos uma queda aqui de 21% na receita, ok? R$ 668,00,00 a menos aqui. Com isso, os custos aumentaram também 14%, passando de R$ 495,00,00 para R$ 567,00,00, ou seja, R$ 72,00,00 a menos aqui. Então, tivemos um lucro bruto menor, que passou de R$ 2,606,00,00 para R$ 1,865,00,00, R$ 740,00,00 a menos, ou 28,4%. As despesas, receitas operacionais caíram aqui nos 9 meses, com a base dos 9 meses, 22, 23, passaram de R$ 230,00,00 para R$ 103,00,00, um fator aqui positivo para a empresa, 55% a menos, ou R$ 127,00,00 a mais para os bolsos da empresa. Equivalência patrimonial, teve um ganho aqui de R$ 22,00,00, 22,8,00, e tivemos aqui um lucro operacional de R$ 2,380,00,00, contra aqui nos 9 meses, 23,00, R$ 1,790,00,00, uma queda de 24,8%, ou R$ 589,00,00 a menos. Resultado financeiro, teve uma variação positiva de R$ 55,00,00, passando de R$ 749,00,00 para R$ 693,00,00, 7,4% a menos de queda, excelente, já que acaba sendo uma despesa, um custo para a empresa, muito boa a variação, a queda, e o lucro antes dos impostos aqui ficou em R$ 1,631,00,00 nos 9 meses, 22,00, para R$ 1,000,00,00 aqui nos 9 meses, 23,00, ou 32% a menos, R$ 534,00,00 aqui de redução. Já adicionando os impostos, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado, 9 meses, 22,00, de R$ 1,357,00,00 para R$ 894,00,00, 34% a menos, já que é atribuída aos sócios da empresa controladora, R$ 726,00,00, para R$ 553,00,00, arredondando, R$ 173,00,00 a menos, ou R$ 23,00,00, bom, aqui a gente entende, a variação aqui em relação à receita não foi tão grande aqui, R$ 21,00,00, aqui no lucro atribuído aos sócios controladores da empresa, R$ 23,00,00, porém aqui pelo consolidado foi um pouquinho maior já, R$ 34,00,00, porém acaba ficando aí mais em linha do que as variações observadas aqui na base anual de R$ 0,6,00 para R$ 33,00 ou R$ 13,00,00, e aqui de R$ 16,00,00, na receita, que era na receita, para R$ 50,00 aqui, R$ 55,00 principalmente, ok? Vamos ver agora então aqui a variação do histórico das ações aqui ao longo do ano 2023, temos aqui a Unit, a Lupar 11, 26,61, ela começou o ano valendo aqui 26,61, com base na última cotação R$ 29,48,00, equivale a um ganho de R$ 2,87,00 por ação ou 10,8%, já a Lupar 3 aqui estava em 8,7, com base na cotação de R$ 9,78,00, equivale a um ganho de R$ 1,08,00 por ação ou 12,4% a mais, e a Lupar 4 de R$ 8,75,00 para R$ 9,80,00, um ganho aqui de R$ 1,05,00 por ação ou 12%, já aqui, observando um ano atrás, a Lupi 11 valia R$ 25,51,00, com base na cotação atual R$ 29,48,00, um ganho de R$ 3,97,00 por ação ou 15,6% a mais, a Lupi 3 de R$ 8,48,00 para R$ 9,78,00, um ganho de R$ 1,30,00 ou 15,3% a mais, e a Lupi 4 de R$ 8,46,00 um ano atrás, para R$ 9,80,00, um ganho de R$ 1,34,00 ou 15,8% a mais. Excelente, a ação está aí operando com ganhos este ano, vamos aqui no comecinho do ano aqui, lá nos R$ 26,69, passou um tempo aqui até março, na casa aí dos R$ 27,00, teve uma correção aqui, e aqui a partir do mês 4 já, a bolsa e o mercado começou a antecipar já, a queda da Selic, e muitas ações passaram a subir, ela avançou aqui, e vem se mantendo aqui, então, nessa faixa de preço aqui dos R$ 29,00, desde o mês 6,00, né? Vamos ver um pouco aqui no histórico dos números também, este ano aqui por trimestre, sempre bom enxergar isso, ela estava aqui com uma receita no 1T23 de 1B, caiu aqui para R$ 780,00 e caiu novamente aqui no 3T23 para R$ 648,00, ok? 1T23, 2T23 aqui que era de receita e queda no lucro também, e aqui também no 3T23 que era de receita e queda no lucro. Vamos ver aqui os gráficos um pouco mais além, antes da pandemia aqui, ela estava valendo aí basicamente o que estava valendo agora, né? Porém que Maracos vai pagar dividendos, acaba aí sendo, né, você agregando os dividendos aí ao valor das ações, ao valor das units aqui, você acaba tendo aí realmente ganhos, né? Embora o valor da ação aqui esteja praticamente o mesmo, aqui nos gráficos do Yahoo, os dividendos não estão descontados, ok? Então nós observamos lá que estava nos R$ 29,00, né? Porém vamos ver como é que estava a receita ali no começo de 2020, finalzinho de 2019. Vamos para lá, porque é importante correlacionar a receita aí sempre com o valor das ações, ok? Vamos lá para o 2S19, vamos aqui, ó. Estávamos com receita de R$ 2.628,00, com lucro de R$ 378,00, com as ações ali basicamente valendo o que estão valendo agora, né? Passando aqui para o 1S20, a receita aqui havia caído um pouco, R$ 2.243,00, com lucro também em queda aqui, R$ 251,00, margem aqui de 11%, avançando aqui agora para 2023, ou seja, comparando com antes da pandemia aqui, ó, 2S19 ou 1S20, que está fechando aqui, vamos comparar 1S23, que já está completo com 1S20, observamos queda de receita, ok? Embora a ação aí esteja valendo, basicamente, né? Que ela estava valendo ali no começo de 2020, nós estamos com queda de receita, é um ponto aí realmente para observar, ok? Então, aqui no 2S20, nós tivemos aqui receita de R$ 3.896,00, com lucro aqui muito bom de R$ 690,00, então é importante observar a evolução da receita, ok? 2S20, R$ 3.800,00, 1S21, R$ 2.938,00, e por aí vai, queda de receita aqui, 2S21, a receita caiu 21%, 21,9%, o lucro caiu 29,9%, 1S22 aqui tivemos ganho de receita, tivemos ganho aqui de lucro também, a margem também melhorou, e já aqui no 2S22, chegando mais próximo de onde nós estamos agora, importante comparar sempre semestres também, 1S22 com 1S23, tivemos queda de receita, e 1S22 também tivemos queda aqui no lucro, que passou de R$ 611,00 para R$ 452,00, ok? Importante sempre comparar semestres iguais aí, por questões de sazonalidade, né? Porém, observando aqui já do 2S22 para 1S23, tivemos ganho de receita e tivemos aqui ganho de lucro também, lucro aumentou aqui 47%, ok? Porém, é muito importante aí observar agora por anos aqui, 2019 estávamos com R$ 4.500,00 aqui de receita, com R$ 890,00 aqui de lucro, 2020 a receita aumentou para R$ 6.140,00, o lucro também aumentou, já em 2021 tivemos queda aqui de receita, em 2022 também tivemos queda de receita, ok? Então, dificilmente agora, em 2023, a receita aí vai superar 2021 ou 2020, porém, vamos ficar de olho, né? É importante monitorar bem de perto, porque se as receitas caem, principalmente aí muito mais do que o lucro, né? Se a receita cai, isso acaba aí realmente impactando de forma bem negativa o valor das ações, mesmo que elas não caem, elas podem também não crescer tanto, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a lupar, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! E até a próxima!